Pegou uma faca e arrancou uns petaços fora. Há boatos de que a cara dele foi arrancada por um esquisito chamado Crocodilo. Sério? Ela me tinha sido de propósito. É, acho que ele percebeu que devia se misturar. Sabe, fica que nem o espantalho. Isso é doente, cara. Falando em doente, por que que ela tá aqui? Tô aqui porque o seu chefe tem complexo de inferioridade. Até porque é só um humano. Ninguém te perguntou, maluca. Eles perguntaram se ela queria se juntar. Ela disse que não. O espantalho vai usar ela como um novo ratinho de laboratório. Pamela Eisley. Pode controlar plantas com a mente. Sério? Fica de olho e de repente você descobre. Eu vi com meus próprios olhos. Um dos caras que trouxe ela aqui foi partido ao meio por um tipo de tentáculo gigante. Do jeito que você fala, parece bruto. Foi... Cara, quem tá pegando com essa cidade? Só tem maluco agora. Você não tá errado. Verifica o compressor 5. Precisamos estar prontos pra ir quando a ordem chegar. Alguma notícia da manhã? Não sei. Eu meio que me sinto mal por ela. Se sente mal pela Requina? Deixa disso. Ela é tão ruim quanto ele era. Só que ela não é tão divertida quando tá torturando você. É por isso que você saiu? Pode apostar. O Coringa faria coisas sinistras com o marcador ligado. Mas ele sabia fazer tudo o que ele quando fizesse. O Coringa faria coisas sinistras com o marcador ligado. Por quanto tempo vamos deixá-la ali? Até receber a ordem pra jogar casa dela Me mostre seu pior Tô quase morrendo de tédio Ah, não se preocupe que você vai ter o que merece Quando estivermos pronto Pra que esperar, a gente pode dar uma dose pra ela agora Fica à vontade Eu vou falar pra espantalha que a ideia foi sua Era só brincadeira O Batman, é o Batman Por que, achando que eu quero que ele se escuta Que eu desvelheci as ordens, você viu ele? É, bem de perto Ele fez alguma coisa Parece que ele me mandou um bate Percebeu que devia se misturar Sabe, fica que nem o espantalho Isso é doente, cara Falando em doente, por que que ela tá aqui? Tô aqui porque o seu chefe tem complexo de inferioridade As portas estão trancadas Preciso encontrar outro jeito de entrar Eles perguntaram se ela queria se juntar Ela disse que não O espantalho vai usar ela como um novo ratinho de laboratório Pamela Eisley Pode controlar plantas com a mente Sério? Fica de olho e de repente você descobre Eu vi com meus próprios olhos Um dos caras que trouxe ela aqui foi partido ao meio por um tipo de tentáculo gigante Do jeito que você fala, parece bruto Foi... lindo Cara, o que tá pegando com essa cidade? Só tem maluco agora Você não tá errado Verifica o compressor 5 Precisamos estar prontos pra ir quando a ordem chegar Eu vou te matar, tô falando sério Olha só quem chegou Não vou dizer que estou surpresa Havia até árvores com reflexos mais rápidos Algo me diz que isso não fazia parte do plano Bom, agora as coisas ficarão mais interessantes Senhor, é o Batman Ele tá aqui Você esperava me encontrar, Batman Sinto que vou desapontá-lo Dê uma olhada na câmera Quero que você conheça o medo que vem por aí Escuta, bate aberração Nós vamos sair daqui Numa boa Se tentar alguma coisa estúpida Estoura os violos dela É encantador Mas só um de nós vai sair até essa cela Não! 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 Nada como ter um pouco de imunidade natural O que você está fazendo aqui? Por que o espantalho prendeu você? Não vai dizer oi? Fale! E se eu não quiser falar? Então vou queimar todas as plantas de Gotham Tudo começou com uma reunião Que reunião? Todos estavam lá Pinguim, duas caras, charada E até a coitada da Arlequina O espantalho disse que tinha um plano Que juntos poderíamos derrotar você E Gotham seria nossa Só por cima do meu cadáver Acho que essa era a ideia mesmo Eu disse que não estava interessada Nos joguinhos ridículos dele E quando percebi Já estava presa naquela sala É uma pena que a toxina maligna dele Não faz efeito em mim A natureza sempre vence Ele nunca vai aprender Você vem comigo Só pedir com jeitinho O que houve? Vamos, vamos, vamos Estamos com o alvo, senhor Ele está encurralado Não se mexe Tem certeza de que é ele? Confirmado É o Batman Senhor, aquele tanque de suporte deles não é tripulado Ótimo Achei que seria difícil Bastou um tempo E trouxe Canhão de 60 milímetros Em operação Superforte do mundo Ativado Batman Localizei seis tanques não tripulados em Chinatown Estarão aí a qualquer momento . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O mestre do eufemismo, como sempre. Horácio, preciso saber de onde vêm esses tanques. Eu tô rastreando vários helicópteros indo pra cidade. Tem mais a caminho. Ative o diagnóstico de armas do Batmóvel. É hora de ir para a guerra. Eu só sirvesse de morcegos e tiver alguns parafusos soltos. Aquela coisa vai esmagar a gente. Se mexe! Tô indo! Simulação ativada. Diagnóstico do sistema de energia de armas ativado. Estágio 1. Destruir alvos para carregar a energia da arma e ativar a barragem de mísseis. Barragem de mísseis nível 1 pronta. Estetapia de diagnóstico pronta. Nível 2. Carregue a barragem de mísseis no nível 2 pra destruir até 4 ovos de uma vez. Preciso carregar a arma secundária até o nível 2 antes de disparar. Barragem de mísseis nível 2 pronta. Preciso carregar a arma secundária até o nível 2 antes de desbalar. Diagnóstico pronta. Nível 3. Sofrer dano gasta a energia da arma. Carregue a barragem de mísseis no nível 2 e destrua 4 ovos ativos pra concluir o teste de diagnóstico. Carregue a barragem de mísseis no nível 2. Carregue a barragem de mísseis no nível 2. Carregue a barragem de mísseis no nível 3. 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 Barragem de línguos, nível 2, pronto. Os testes de diagnóstico feitos. Informação completa. Batman, tem um transporte mobilizando mais tanques nos estúdios Panessa. O DPG-C vai tirar os homens dentro das ruas. Estou indo para lá. Tchau, tchau.